R.C.D. 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 RCD, o top do som automotivo Se é papel britânico, eu tô com o junto bom A boina nem mudando Se é papel britânico, eu tô com o junto bom Ô, porrozinho, pode dançar, menina E tocava ali e fechado, mas a música não saía Que é de banano e a pancada não tem nem A bomba sem compara e ninguém ouvia Não nem lá canseado, pouco agarrado Sem saber pra onde ir A boina nem mudando Se é papel britânico, eu tô com o junto bom A boina nem mudando Se é papel britânico, eu tô com o junto bom Segura o porrozinho, menina Arrocha, arrocha RCD, o top do som automotivo O top do som automotivo Não tem muita vontade não Ô, porroz bonitinho, é o cheiro da mulher É com o sangue ali, valendo Cachorro que manda a gente, me abraça com o jacaré Eu boto na cabeça dela, peço na minha camara Só com o jeito que vier Vai, vai, chama, chama pra lançar Botando baixinha RCD, o top do som automotivo RCD, o top do som automotivo RCD, o top do som automotivo De vontade Ei garçom, me faça, é carida Sem um garçom, tão morrendo de vontade Ei garçom, me faça, é carida Ei garçom, tão morrendo de vontade E o bonitinho é forró, hein? Que verdade! Eita, seu menino, esse é forró Que o forrozinho gosta RCD, o top do som automotivo E quando tu balança, dá o nó na minha dança Quando tu balança, dá o nó na minha dança Quando tu balança, dá o nó na minha dança Madrugada em Nani, eu falo em remédio Vou ver a subir, me suor descendo Quem jogava nele, já tava querendo E eu cantava e eu corria, eu te dizendo Mas quando tu balança, dá o nó na minha dança Quando tu balança, dá o nó na minha dança Quando tu balança, dá o nó na minha dança Quando tu balança, dá o nó na minha dança Madrugada em Nani, eu naquele jogo Tava me sentando, mesmo sem derrubo Só uma linha, palma de perna, puxar Eu venho aqui, não tenho essa pitada E quando tu balança, dá o nó na minha dança RCD, o top do som automotivo A praça tava boa na casa do velho Eu balançava com o velho E todo mundo com o velho a balançar Já era meio ano, meio porra, continuava de troco Quando chegava a gente para preciar O balançando e o velho nas fazia Ninguém podia ficar olhando sem parar Mas de repente apagaram o lampião Foi grande a escritão e começaram a reclamar Porque queria ver o que o velho fazia Porque o velho é um metal por balançar Todo mundo balançava com o velho E todo mundo com o velho a balançar Mas todo mundo com o velho a balançar Mas todo mundo balançava com o velho a balançar E todo mundo com o velho a balançar E o bonitinho com o velho a balançar Esse é forró do Muridinho, meu filho É o ritmo, castiga no pé de serra Fala cheia da chinela RCD, o top do som automotivo Nasce uma bolinha com a rimou Melodinha, tá me lendo Sentado de amor Lampinha, uma ceja, um catarrão, um sanguíneo Pedi um amassado por fazer um batom Topo de cerveja, um avião lá na vareira Uma rei, um corredor na bala Um galinho, um legão, um rádio a meio volume Cheiro de amor, muito de vergonha Pedi um amassado por fazer um batom Não mais será Começa pra pisa, não se apatela Em cima da cadeira, que era a minha bela seta Lá do Dona Velha, um alforço de caçador Que tem dança Minha bolina me beijando Feita a beira Na lua maravilhinha, beija a brechinha Na teia, fotógrafo no meu cenário de amor Não mais será Começa pra pisa, não se apatela Em cima da cadeira, que era a minha bela seta Lá do Dona Velha, um alforço de caçador E tem dança Minha bolina me beijando Feita a beira Na lua maravilhinha, beija a brechinha Na teia, fotógrafo no meu cenário Puxa! Tome, voz! É da faixinha! RCD, o top do som automotivo Eu não preciso de você Meu mundo é grande, o destino me espera Não é você que vai me dar uma primavera Sou linda, que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já vi de tudo pra mudar meu endereço Da revirem a minha vida permaneça Por um poder pra me encontrar você Mas não Catar na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tudo, já tem de lê de menda Só pode ver sorrir pra mim e não chorar Você por luxo Me mostrou, me provocou com a minha ira Da que eu tô seguindo, mas não me amarga Quem é você pra derramar? Meu mundo é grande, meu mundo é grande Eu me criei Ouvindo o toque do ladrão lá no ilha Ninguém melhor que me atrasado na madeira Você não agriou muito, mas não desce Eu me criei Ouvindo o toque do ladrão lá no ilha Fazendo o vento De lindado na viola Vendo o espelho do meu velho Eu me criei Ouvindo o toque do ladrão lá no ilha Ninguém melhor que me atrasado na madeira Você não agriou muito, mas não desce Eu me criei Ouvindo o toque do ladrão lá no ilha Fazendo o vento De lindado na viola Vendo o espelho do meu velho Segura! Segura! Segura o depo do meu velho Para o ladrão lá no ilha Eita, machucado, bom menino Rocha, rocha o nó Alvançado, boqueirão, tá com nós aí RCD, o top do som automotivo Do que a boca sonhando do meu senhor E eu não queira mudar meu peço E é assim que não vem com o velho Eu regresso para o velho Diminui a minha crença Coração do centro mesmo Vejo o tomada com a rede O meu olhar Mergulhar no peço do meu coração Pede-me o lembrito nesse lugar Ao lembrar da barulha de neném Pega o talim Todo sangue do marinha Mergulhar no peço do meu Como o ruta do meu Meu canto é tanto Qual o canto sabia Eu sou o derrota E pode ser seus romanos Sou diéreo No nosso reino que é graça Meu venga O milagre, meus amigos E meu remédio Sendo que eu quero enxergar E desde que eu cani, 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 cani Lá no maras Lá no novo ganhador Deixa eu ver o verso passar lá O porró piada nochmal xiga Lá no novo ganhador Deixa eu ver o verso No porró piada nochmal xiga Lá no novo ganhador Deixa eu ver o verso passar lá O porró piada alpha xiga Lá no novo ganhador Eita porró zímo Dançam o menino da rocha E é porró do bonixinho O que vai, menino? Segura! Se não, não tem valor O meu amigo toca no momento previado Que o mundo essa peça só de manhã um cochechado Amigo toca no momento previado Que o mundo essa peça só de manhã um cochechado Cochechado no ouvido de quem ama, quem não quer Quem não gosta, quem não acha bom É no sorte do sereno que a gente ama As meninas chamam, chate pra comer batom É no sorte do sereno que a gente ama As meninas chamam, chate pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A sabona tá chamando, é pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom E as meninas tá chamando, é pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom E a sabona tá chamando, é pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A sabona tá chamando, é chate pra comer batom Caralho de Iboaçu Gutiérrez e Nájila Outra espetida com nós Meu ex-amor, se não contém de muito É uma das mãos pela última vez Vocês sabemos de que canta e chora E se vez agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana pesa os meus caras Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outras Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outras E dava você a graça seu corpo Recebo o título de minha mulher Toda você meu amor quase impossível Só será possível se você quiser Juro quando eu se envolvi no seu Você será com vida eternamente Eu sei de muito se quiser com calma Até sua alma ficar apaixonada Eu sei de muito se quiser com calma Até sua alma ficar apaixonada Como já algo no seu coração Desde que eu venho seu corpo sem mel Depois eu solto no quarto trancado No nosso pecado que nos leva ao céu Depois da volta e da trancada Abre-se do seu afavete Eu vou no ar Assim E ainda tem surpresa que eu sou culto Quando eu marco a ponta no seu ponto Gente E ainda tem surpresa que eu sou culto Quando eu marco a ponta no seu ponto Gente Eu vou no ar 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 Eu vou no ar